...um montão de calorias. Aí, qual é? Larga esse pão! Foi namorar, perdeu lugar. Olha, o último pão com yakisoba é meu! Normalmente, um cavaleiro preferiria dar a vez pra uma dama. É, talvez se você fosse uma dama. O que é que você quis dizer? O que você acha, gênio?